O Banco Central informou hoje que um lote de até 40 mil moedas de valor real de 50 centavos foi impresso pela Casa da Moeda com denominação de 5 centavos. Essas moedas não têm valor real. O Banco Central informa que todas as instituições financeiras devem fazer a troca sem custo para o cidadão. Para ter acesso à foto de uma das moedas de 50 centavos do lote com defeito, você pode acessar o nosso Twitter. Nós estamos postando a imagem neste momento.